Eu conheci quem era o Vasconcelos e a gente pôde ver o quanto os companheiros dele aqui no terceiro batalhão o admiravam como profissional, como ser humano. E é isso que eu queria deixar aqui para a família, dessa imagem que eu fiquei na minha memória dele, da pessoa dele profissional, né? Embora a gente não tenha tido o contato profissional pelo fato de ele já ter se aposentado, mas eu pude ver, através de seus amigos, seus companheiros, profissional exemplar que ele foi, tanto no exército quanto na polícia militar aqui no terceiro batalhão. Então, como o Temístico disse, eu reforço todas as palavras do Temístico, um cidadão como ele, que foi forjado, né? Além de já trazer em si, da sua família, da sua genética, essa pessoa, ele foi forjado pelo exército, pela polícia, né? Foi talhado, foi lapidado. E é esse profissional que a gente conhece, que todos admiram, que os companheiros admiram. E hoje nós estamos aqui, não poderíamos deixar de estar juntos nesse momento, né? Infelizmente, ou felizmente. Mas dizer que ele deixa essa imagem positivíssima na nossa corporação, né? E eu trago aqui o abraço a cada um dos familiares aqui presentes, do nosso corpo, da polícia militar, né? Do terceiro batalhão. Esse último abraço dele nessa nossa terra. Obrigado.